Barba Branca Eu já passei por muitas batalhas e sofri várias feridas, mas a que dói agora é essa Isto não é uma ferida de aventuras, nem mesmo ganhei contra Mihawk Seu homem Barba Negra foi quem causou esse ferimento E não é como se eu fosse descuidado Você entende o que estou tentando dizer aqui Barba Branca? Ele está esperando uma chance Ele não assumiu a posição de comandante ou se fez conhecido de propósito Durante todo esse tempo ele esteve escondido nas sombras do famoso Barba Branca E agora ele ganhou poder e começou a agir Esta é a frase de Shanks em um diálogo memorável em que tenta alertar Edward Newgate Sobre os perigos de perseguir Marshall D. Teach, o Barba Negra Seu dedo aponta para sua cicatriz e seu olhar revela uma dor que nunca vimos O Ruivo demonstrar A grande pergunta é como esta cicatriz surgiu? Qual o motivo da rivalidade de Shanks e Barba Negra? E como o Ruivo, em tom profético, previu a maior guerra dos mares de One Piece E a morte do homem mais forte do mundo Quero saber esses segredos por trás da cicatriz de Shanks Então se liga que eu vou falar nisso agora Agora Fala galera, Ivandro Fuzari que faz um vídeo para vocês Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem Hoje trazendo um vídeo muito interessante A linha temporal de quando Shanks ganhou a sua cicatriz Por que essa cicatriz foi feita no rosto do Ruivo E como surgiu esta rivalidade Pode estar diretamente ligada A uma certa fruta que um certo protagonista carrega Então assiste até o final porque é muito interessante esse vídeo Acima de tudo espero que você se divirta Se você é novo no canal Aproveita para se inscrever Escrita o Mangalático Deixa um like para dar uma fortalecida E agora sim vocês vão descobrir o real segredo por trás Da cicatriz de Shanks O Ruivo A cicatriz de Shanks pode explicar muitas coisas A rivalidade, o poder, a previsão de uma grande guerra Mas para isso temos que tentar traçar uma linha do tempo De quando ela surgiu para tentar explicar Por que Barba Negra e Shanks se tornaram rivais Na novel do Ace os diálogos do Ruivo são expandidos E finalmente temos uma estimativa muito mais precisa De quando Shanks recebeu a sua cicatriz Na Ilha Nevada Ace pergunta quem deu a cicatriz a Shanks E fato muito curioso aqui É que a equipe do Ruivo não sabe de quem ele recebeu a cicatriz Nem mesmo os detalhes dela Eles ficam surpresos porque ele raramente fala sobre o assunto A partir disso podemos deduzir Que ele não tinha uma tripulação no momento em que a cicatriz surgiu Caso contrário eles saberiam de quem ele ganhou a marca E não ficariam surpresos com os detalhes ao falar sobre isso com Ace Shanks começou a formar sua equipe recrutando Yasopp No mesmo ano em que Sheik e o Leão Dourado escapou de Empeudal Dois anos após a morte de Gold Roger O que o coloca com 17 anos Então ele pode ter recebido a cicatriz em algum ponto dos seus 12 anos Aos seus 17 anos No capítulo 0 que é todo canônico e desenhado pelo próprio Oda Ele sutilmente desenhou Shanks duas vezes nesse capítulo Uma na execução de Roger quando tinha 15 anos E outra quando recrutou Yasopp dois anos depois Em nenhum momento Oda nos mostra seu rosto E isto não foi por acaso O autor não queria que você soubesse se ele tinha cicatriz ou não Quando o Ruivo conversa com Edward Newgate em seu navio Shanks nos diz que ele esteve em muitas aventuras Para destacar toda a sua experiência como um lutador e um pirata Ele então aponta para a sua cicatriz E nos conta que não foi em uma aventura Nem mesmo em um descuido Enfatizando toda a sua experiência como um lutador Sabemos que Shanks era muito forte mesmo quando era jovem Uma criança nos flashbacks com Buggy Ele faz questão de enfatizar o quão forte o Shanks é mesmo sendo tão novo Shanks também faz questão de enfatizar que não foi Mihawk quem o feriu E que não teve descuido Que ele era experiente e forte Basicamente levantando uma bandeira negra Para mostrar a força de barba negra Por que Shanks está tão preocupado nesse ponto? Shanks não só tem a ousadia de dizer a barba branca O homem mais forte do mundo naquele período Para que Ace se retire Ele tem a audácia de dizer para que barba branca não vá atrás do barba negra por definitivo Apesar de nenhum contato por mais de 10 anos Desde que ele ganhou sua cicatriz Shanks já pôde concluir o resultado de uma batalha O que mostra o quanto ele reconhece a força de barba negra A partir do seu primeiro encontro Vocês conseguem imaginar um imperador pedindo a outro imperador para evitar uma briga? Não tem lógica Mas como Shanks previu tudo o que aconteceria? Shanks fala em um tom profético Ele prevê coisas que não poderiam ser ditas Sem o conhecimento e a experiência de quem ele estava falando Isso está longe de ser uma adivinhação Ou prever o futuro com algum poder misterioso Então o que significa? Dada a cautela que barba negra recebeu E o significado dado a cicatriz do ruivo Acaba implicando que Tite é tão forte quanto Shanks e Mihawk E as maiores forças do mundo Tudo isso antes mesmo dele conseguir o seu fruto Shanks nem lutou contra Tite em sua akumanomi sendo usada É por isso que é bastante indicativo do quão poderoso o barba negra é Sem ter um fruto Algo que precisa ser esclarecido aqui É como realmente o barba branca era um obstáculo significativo para todos Não apenas para a barba negra mas também para todos os outros yonkos Lau afirmou que Big Mom e Kaido lutaram contra o barba branca por territórios E devido ao fato dele ainda manter seus territórios até a sua morte na guerra de Marineford Podemos assumir que barba branca sempre foi vitorioso Recebemos mais confirmações de Crocodile em relação ao arco de Marineford Que barba branca assim como Roger era um inimigo formidável demais para os seus inimigos derrotarem De fato devido ao fato de que ele estava prestes a enfrentar os fuzileiros navais ali Vimos outros piratas que acharam que era uma boa oportunidade de conseguir lutar contra o barba branca Como Crocodile afirmou o Mihawk tentando atacar ele era uma oportunidade única na vida Um bom ponto que confirma essa oportunidade de ouro que é enfrentar o barba branca Agora temos Kaido tentando mobilizar suas forças e ir para Marineford mas foi interrompido por Shanks Garp disse que barba branca era realmente o rei do mar naquele ponto Isso acaba explicando a longa espera do barba negra Mesmo que Tite decidisse sair por contra própria ou derrotar outro yonkos Ele ainda teria que enfrentar o barba branca no final de tudo Barba branca era simplesmente uma parede, um guardião do portão Impedindo que todos os outros imperadores se tornassem rei dos piratas Além do que Agura Agura no Mi era o segredo de todo esse poder capaz de destruir o mundo Mais um movimento que exigia tempo e espera por parte de barba negra Shanks sabia dos riscos de barba negra sem fruta Facilmente calculou o que aconteceria com o barba branca enfraquecido Em meio a uma guerra em que ele estava em desvantagem numérica Sua fruta cairia nas mãos da pessoa mais perigosa dos mares Com isso dito entendemos que o Tite é puramente pragmático e objetivo Ele não guarda rancores, não faz nada desnecessário Ele também não tem um orgulho e está disposto até mesmo a ser humilhado por seus objetivos E é por isso que os piratas do barba branca nunca souberam quão forte ele era E porque o barba branca não acreditou em Shanks Barba negra nem mesmo tinha uma recompensa quando estava no navio de Edward Ele sempre se moviu pelas sombras Mas bem, sabemos que o Ruivo ganhou suas cicatrizes entre os 14 e 17 anos Antes de formar sua tripulação E a pergunta é como? Sabemos que o Ruivo quando jovem era sorrateiro e bem amigável Quem não se lembra dele surpreendendo o nosso querido Bug E fazendo ele comer sua acumulamia Além de perder o seu querido mapa do tesouro Eu definitivamente creio que Shanks da mesma forma tentou se aproximar amigavelmente de Barba Negra Em algum momento em que esse estivesse afastado Mas viu algo que não deveria Os planos de Barba Negra, talvez, o corpo estranho Barba Negra reagiu o atacando mostrando sua força oculta Fazendo uso da sua arma de garras e feriu o rosto do Ruivo Bom, e agora vem o Mind Blow Na parte interessante da ligação de todos esses pontos 12 anos antes da linha do tempo Temos Shanks chegando à Vila Furcha A vila de Monkey D. Luffy E quando Shanks visitou o Luffy ali na Vila Furcha Ele tinha a sua cicatriz já no seu rosto Ele ficou por um ano ali na vila E durante esse período Temos um ataque pirata ao qual o Lucky Who dos Piratas do Ruivo Conseguiu uma Akuma no Mi A conhecida Gomu Gomu no Mi O West Blue é considerado um dos mares mais calmos de todo o mundo E Shanks que já era forte Ficar um ano nesse período não foi à toa Alguns creem que era algo ligado a Roger Como a Gomu Gomu no Mi ser a fruta dele No passado, mas eu vou pra outra linha Shanks descobriu os planos de Barba Negra E quando você olha pra fruta Que ele e sua tripulação conseguiram A Gomu Gomu no Mi E a compara com a fruta que Barba Negra esteve atrás a vida toda A Yami Yami no Mi não pode deixar de notar algumas similaridades Shanks possivelmente buscava a Yami Yami no Mi Para impedir o avanço de Barba Negra Então talvez Shanks tenha surpreendido realmente Barba Negra Visto os planos A enciclopédia das Akumas no Mi Que talvez Barba Negra tenha Que foi onde ele conheceu sobre a Yami Yami no Mi E Shanks queria impedir de alguma forma Que esta fruta caísse nas mãos do Barba Negra Acabou achando uma fruta muito parecida Sabemos que no inicio da série o próprio Blueno O pessoal da Cipirine nos conta que pra você descobrir qual fruta é Você precisa comer ela Você olhando ela nem todas são catalogadas Então talvez o Shanks viu a foto da Yami Yami Achou a Gomu Gomu talvez casualmente Ou talvez sabendo que esta fruta estivesse por parte do East Blue E por isso ele ficou lá durante todo esse tempo Caçando a fruta Que iria impedir Barba Negra De realmente alcançar os seus objetivos Ainda um tanto quanto obscuros Eu creio que toda a jornada de Shanks Vem sendo planejada para impedir Barba Negra De alcançar os seus objetivos Shanks herdou o lugar de Barba Branca Como sendo o atual guardião do portão O grifo que guarda o tesouro Ele entendeu isso quando chorou na despedida de Roger E quando chorou em sua execução Experimentando vitória e derrota Fugindo e derramando lágrimas Um homem se tornará um homem Não há problemas em chorar Mas você tem que seguir em frente Barba Negra não é o D que Roger espera chegar na última ilha E Shanks está ali para garantir que isto continue assim No breve resumo da jornada de Shanks Você pode conhecer as duas faces do homem Que para guerras e do pirata Que não tem compaixão contra jovens punks Que ousem o insultar Um braço é um preço pequeno Quando sua vida é poupada O mediador do mundo sabe que a escuridão É a maior ameaça E mesmo que tenha que lutar com inimigos Ou aliados Assim ele o fará Quando Shanks para a guerra fica bem evidente Se vocês quiserem vingar a morte do Barba Branca Pode vir Eu serei o seu adversário Se alguém quiser matar meu grande amigo Luffy Pode vir Eu serei o seu adversário Se alguém Seja da marinha Seja pirata Tiver mais sede de sangue e morte nesta guerra Pode vir Eu serei o seu adversário Se você Barba Negra Acha que tem força suficiente para intimidar o mundo Pode vir Eu serei o seu adversário Por isso eu digo Que One Piece é real E está na última ilha Se você se acha merecedor Vá em frente Pode pegar Mas se não for Eu serei o seu adversário E é isso galera Essa pode ser a grande razão Por trás da cicatriz do Ruivo E o início da rivalidade do Barba Negra Talvez o Shanks tenha se aproximado De forma mais amigável Descobriu algo que não devia Viu a força do Barba Negra Foi surpreendido Eu acho que o Shanks é muito parecido com o Oden Aqueles gênios que nascem Poderoso Forte desde sempre E ele tomar um dano assim Significativo do Barba Negra Fez ele reconhecer E ficar mais atento Além do que Ele de alguma forma descobriu O que o Barba Negra trama Nem a gente sabe ainda Mas eu espero que vocês tenham gostado Se divertido Ficou confuso Então Consegui cumprir o objetivo Se você curtiu esse vídeo Deixa um like aí Pra eu saber Fiquem ligados Até os próximos vídeos E fui Fiquem ligados